A paz do Senhor, amados irmãos. A todos os que estão connosco em espírito e em verdade, vou deixar estar-vos. Seja a graça do Senhor também com vocês, amados. Sabemos que o Senhor está em todo lugar, porque o Senhor é o Tudo Poderoso. Mas neste momento queremos vos dizer que estamos alegres e felizes porque pensamos e fazemos parte do povo mais feliz do céu e da terra que vem a ser a Igreja do Senhor Jesus. Grite e diga Aleluia! Mais uma vez, glória a Deus! Senhor Eterno, acabamos de orar com Tua serva e com todos nós neste momento. Mas agora, Senhor, te pedimos a Tua direção ao falar a Tua Palavra, Senhor. Ajude-nos a recebê-la, até mesmo a quem fale, Senhor, porque o Senhor sabe-te melhor do que eu, que aqui era a Sua diferente do que quando a estudamos. Meu Senhor, tantas almas que não Te conhecem ainda e eu não posso salvar ninguém com minhas palavras, mas queremos que há poder no sangue de Cristo Jesus, não só para falar aos corações, mas para salvar essas almas. Nós já Te agradecemos, meu Senhor, por esse privilégio e porque o Senhor nos está ajudando. No nome santo do Senhor Jesus e, mais uma vez, a Igreja do Senhor disse Amém. Obrigado. Como prometi faz hoje uma semana, semana passada, falar-vos acerca de um assunto que o título é O Filho Mais Velho. Tivemos a oportunidade de falar sobre uma das mais poderosas, dizem que é a mais poderosa, mais profunda parábola do Senhor Jesus, que é a parábola do Filho Pródigo. Visto que é uma parábola que dá para falar hoje, amanhã e depois, era impossível que falasse tudo no domingo passado. Vamos agora falar da chamada segunda parte, que é o que diz respeito ao Filho Mais Velho. Filho Mais Novo, o Filho Pródigo, é chamado de Mais Novo. O Filho Mais Velho, temoso, orgulhoso e mais não sei o quê, é o Filho Mais Velho. Então, neste momento, nós estamos já sabendo aproximadamente de que é que se trata. Pedia-vos um favor a quem está aqui, ou em qualquer outro lugar, que escuta a nossa voz. Fique sabendo que o Espírito Santo está na roda de ti para te ajudar, para te abençoar. E se ainda não és salvo, é a missão do Espírito Santo falar ao teu coração para que venhas a ser salvo através de Cristo Jesus. Costuma-se dizer, há um provérbio para isso, que é se a fé é que nos salva. A fé não é a salvadora. Quem é o salvador é Cristo Jesus. A fé é o caminho para Jesus. A fé é a certeza daquilo que a gente espera e que ainda não alcançou. Vamos lá, então, abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, e vamos começar a nossa leitura no verso 25. Que certamente irá até o fim do capítulo. Lucas 15, 25. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouvi a música e as danças. Com vossa permissão. Com vossa permissão. Dispensão aqui. Dispensão aqui. Dispensão aqui. Presta atenção. Chegou perto da casa. Diga comigo. Chegou perto da casa. Só mais uma vez. Chegou perto da casa. Vamos continuar a leitura. Ouvia a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E esse servo lhe disse. Veio teu irmão e teu pai meteu o bezerro selvado porque o recebeu são e salvo. mas ele se indignou. Isto é, o filho mais velho. E não queria entrar. Saindo o pai instava com ele. Instar, quer dizer, temava com ele. Quase que o obrigava a vir. Mas ela respondendo disse ao pai. Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho. Vindo, porém, este teu filho. Misericórdia, meu Deus. Vindo, porém, este teu filho. Não tem nome, não é meu irmão. Eu não sei se teve oportunidade para falar nisso e quero que seja falado. Não tem nome, não é meu irmão, não pertence à família. Este teu filho. era bom, era bom para a tosse. Este amigo era bom para a tosse, ele era obediente, ele fazia tudo melhor do que os outros. Mas ele nem chamou irmão ao seu irmão. Este teu filho. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda. a fazenda já não era do pai, ele já tinha recebido a herança. O que ele esterraçou era dele, já não era mais do pai. Veja, quem quer ser grande, fica sempre sendo o mais pequeno possível. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meritrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-mo-nos e regozijar-mo-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tenha-se perdido e foi achado. Mantenha a bênção do Senhor que te dê há momentos quando oramos e continue prestando atenção ao que temos para dizer. Na versão Almeida, onde eu acabei de ler agora, Almeida tem meia dúzia de versões, mas na versão Almeida diz que o filho mais velho chegou perto da casa. Outra versão Almeida diz aproximou-se da casa. A Bíblia Thompson diz perto da casa. A Bíblia viva diz voltava para a casa. Mas interessante, ele nunca entrou e nunca entrou na casa do pai até hoje. Tudo isto, amados, para confirmar que o filho mais velho não entrou na casa do pai. Por que não? Porque só andava à volta da casa. Infelizmente, ainda hoje, há muitos filhos mais velhos andando à volta da casa do pai. Me refiro agora ao pai celestial. Mas ficam amarrados com o que fazem, o que têm efeito, mas ninguém é como ele, obediente ao pai. Mas até mesmo sendo herdeiro, nem um cabrito guisado gozou com seus amigos. Veja lá que qualidade. Chama-se isso justiça própria, da qual, infelizmente, o mundo está quase cheio. Não digo cheio, porque ainda há coisa melhor do que isso. dizem, ó filho mais velho, vem a Jesus. Ó filho mais velho, vem a Jesus que te espera de braços abertos. Dentro da casa do pai havia alegria, banquete, havia amor, havia perdão, havia louvor, havia salvação, porque este meu filho estava morto e reviveu, tenha-se perdido e fechado e começaram a alegrar-se. Diga glória a Deus, aleluia, três vezes, glória ao Senhor, em casa do pai, havia alegria, banquete, amor, havia perdão, louvor, para salvação, porque este meu filho estava morto e reviveu, tenha-se perdido e fechado e começaram a alegrar-se. Na nossa igreja, neste mundo, em nosso coração, ainda há essa alegria do céu em casa do pai, mas não ande só rodeando e rodeando e rodeando a casa, entre pela porta que é Cristo Jesus. Jesus, diga-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Mateus 15, verso 7. Mas voltando à casa, ao assunto da casa, o termo e o nome casa tem só 84 significados. Eu acabei de dizer que casa tem 84 significados e usos na literatura, tais como a casa disto, a casa daquilo, a casa de saúde, a casa da moeda, etc, casa, casa, casa. Na Bíblia Sagrada, vemos que o sucessor de Moisés, chamado Josué, cujo nome tem as mesmas raízes do nome Jesus, este Josué disse certa ocasião ao povo de Israel, Josué 24, verso 15, escolhei hoje a quem servir, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa também significa família, lar, casa de Deus, nunca mais acaba o que casa significa. Enquanto há as portas abertas, entrai pelas portas do Senhor que é Jesus, porque um dia essas portas vão ser fechadas, não haverá mais salvação, aceita, receba, Cristo Jesus em teu coração, o mundo está andando a passos gigantescos para a completa destruição, mas Deus ainda está no trono e vai ficar sempre no trono e nada disso está surpreendendo a Deus, por isso o Senhor tem que aqueles que ficam de noite e de dia pensando o que é que iam dizer às pessoas que ouvem da palavra de Deus, da salvação, do amor de Jesus, do amor de Deus e de tudo mais, ainda estão se preparando para vos fazer o que estamos fazendo agora, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, mas vamos outra vez ao assunto da casa, casa também significa família, significa lar, significa a casa de Deus, a propósito, a casa de Deus aqui neste mundo estão todas abertas para quem quiser entrar, mas nada, nada, nada dura para sempre, tudo já até o tempo determinado quando é que vai acabar, as portas abertas e para trás e quase pedindo por favor às pessoas para aceitarem Jesus, para vir para a igreja, para não fazerem isso, mas para fazerem aquilo, um dia tudo isso vai acabar e quando acabar ninguém pode recomeçar, o Deus Todo-Poderoso é um Deus de amor, mas Deus é Deus e agora não vou dizer mais nada acerca disso, Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus, amados irmãos, crentes e não crentes, olhem para o céu, olhem para Jesus, olhem para o Espírito Santo que não se vê, olhem para Deus e olhem para ti também, porque tempos virá que esse mundo não vai ser mais como lá, o que está escrito na palavra do Senhor não vai se cumprir, está-se cumprindo, e se os irmãos não estão muito contentos e os meus queridos não estão muito contentos com isso que eu estou dizendo, não faz diferença nenhuma, porque muita gente nunca se contentou com as boas novas de salvação, os irmãos concordam, mas muito obrigado por esse amém, é verdade, mas devem dizer-vos uma coisa, o nosso Deus é Deus de amor, as portas ainda estão abertas e Jesus está aí de braços abertos para te receber, vamos continuar com as notas que tenho aqui, esta passagem bíblica é uma parábola, qual passagem? A parábola do filho pródigo, é uma parábola e uma parábola é uma narração alegórica, e se você me veja, uma parábola é uma narração alegórica, é uma alegoria que inserga algum princeto de moral e verdade importante, preste atenção, este pai e os dois filhos nunca existiram, então alguém dirá, senhor pregador, para que serve esta história então? Para pôr os bebês a dormir? Não é para pôr os bebês a dormir, esta história é sim para despertar os adultos que estão dormindo, despertá-los enquanto é tempo, o que acabei de dizer não é uma frase bonita para a gente rir, é uma pura da verdade, este filho mais velho não tinha mais lugar em si mesmo para colocar a sua inveja, quantos irmãos não ouviram o que disse? Estavam a dizer mais uma vez, este filho mais velho não tinha mais lugar para colocar a sua inveja, ele era religioso, mas era muito invejoso, a propósito, os homens têm descoberto muita coisa, mas ainda não descobriram outra salvação, a não ser em Jesus. não se esqueça disso, possivelmente, esse filho mais velho era da descendência de Caim, irmão de Abel. Deixe-me dizer só uma palavra acerca disso, Caim era orgulhoso, mas ninguém sabia, alguém pode dizer assim, não havia mais ninguém, era sozinho com Abel, eram os dois filhos, agora a propósito, foram os dois primeiros filhos girados, isso está em nossas notas, mas eu já adianto isso, Caim foi o primeiro filho girado por Adanheba, certo dia, a gente não está aqui, mas eu vejo saio um pouco, com licença do bossa, certo dia, eles juntaram-se para adorar ao Senhor, é interessante, a Bíblia não nos diz nada disso, como é que eles sabiam que deviam orar ao Senhor, se aparentemente só havia quatro pessoas no mundo, Adanheba, Caim e Abel, bom, a gente pode falar disso uma vez mais tarde, Deus não há tempo para isso, mas então eles foram adorar ao Senhor, e Caim lhe vê uma oferta, e Abel lhe vê outra oferta, Caim era agricultor, lhe vê talvez cenouras, escravos, alguma coisa de terra, não sei o o que, Abel era outra coisa, e Abel lhe vê ao Senhor um cordeiro, ele tinha rebanho, só isso aqui já nos dá a entender que havia muito mais pessoas do quatro, mas a gente não vai falar nisso agora, e ele levou um cordeiro de oferta ao Senhor, o Senhor agradeceu-se da oferta de Abel, mas não se agradeu da oferta de Caim, o homem ficou raivo, amas irmãs, ficou bravo, cheio de raiva, e demonstrou isso, e um dia, ele foi para o campo, e Caim meteu-se irmão, porquê? Por causa da inveja, ele ficou invejoso do irmão, por causa da inveja, a inveja mata, está escrito na palavra de Deus, irmãos, não me levem a mal, e nem é bem, levem-me só para onde quiserem, deixe a inveja, porque a inveja mata, se ela há de matar alguém, vocês que matem a inveja, mata a inveja, é o nome de Jesus, mata a inveja, eu posso ser invejoso sem dar por isso, então que Deus abra a minha mente e o meu entendimento e mais não sei o que, para ele não ser invejoso, inveja mata, amados irmãos, a inveja cria briga nas igrejas, eu tenho quieto para dar mais um passo, mas eu não vou dar esse passo, não quero infamar ninguém, a inveja até domina pessoas que não deviam invejar, eu vou começar a esperar de novo, já que eu abri, que é para que faça sentido com o resto da história, tenha paciência, este filho mais velho, não tinha mais lugar para guardar a sua inveja, ele era religioso e invejoso, possivelmente da distendência de Caim, irmão de Abel, filhos de Adão, mas Deus perdoou a Caim, Deus é bom a mãos e mãos, aleluia, Deus perdoa, o pecador não está perdoado só por causa de uma coisa, é porque ele não vem a Jesus, porque quando vier a Jesus todos os seus pecados são perdoados, se tivéssemos ser igual, ele levantava a mão direita e dizia glória a Deus, irmãos, acordem, isso não é verão para estar dormindo nessa hora, isso é inverno agora, então vamos lá, tudo isso que eu estou escrevendo está em Génesis 4, quando chegasse a casa ainda antes de jantar, lê isso por favor, quer, Deus quer perdoar o filho mais velho, a inveja já vem desde lá do primeiro filho que foi gerado, chamado quem? Mas Jesus é maior do que tudo isso, Deus não fica surpreendido com nada, três vezes nada do que acontece na vossa vida e na nossa vida, Deus sabe de tudo desde a eternidade, mas o saber não tem nada a ver com o proceder das pessoas, eu quero que os irmãos devem isso para casa, porque há muita gente esperta, Deus sabia porquê, se Deus sabia porquê que deixou, se Deus é bom, porquê é isso, eu não quero mencionar, eu podia, mas não quero, se Deus é tão bom, porquê que está acontecendo isso, se Deus é tão bom, porquê que há isso na igreja, é porque Deus deu ao homem o direito de escolher o bem e o mal, e a vida, e a morte, os irmãos não pensam que vieram ter tempo precioso para vir falar com sequinhas para a gente se rir, a palavra de Deus ela é amigável, ela é poderosa, ela alegra o nosso coração, mas também nos corrija, por favor, ouça a palavra de Deus, não faça caso de mim, mas ouça a palavra de Deus, esteve falando da palavra do Senhor, não dê lugar ao que não é de Deus, e sabe uma coisa, toda pessoa que peca sabe que está pecando por isso esconde, o que é que leva a pessoa a esconder-se para pecar? É porque ela sabe que está pecando, nós temos que resistir, não podemos resistir ao diabo, mas podemos recorrer a Deus, e Deus é poderoso para nós vencermos o pecado em nome e pelo sangue do Senhor Jesus, e todo o povo diz Aleluia! Em vários lugares do Velho Testamento, e também do Novo Testamento, vemos que a inveja não é de Deus, ela mata, não faz diferença, não estou errado, não faz diferença em dizer isso três ou quatro vezes, eu estou repetindo propositadamente, às vezes, uma dúzia de vezes ainda não é o suficiente para mim perceber uma certa coisa, só se ele disser meia dúzia de vezes a mesma coisa, não é demais, não. O coração, em paz, dá vida ao corpo. Daqui a pouquinho, os irmãos vão estar rezando comigo, espera um momento na posição que estás bem disposto, que às vezes dá o que fazer. o coração em paz, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios, capítulo 14, 30. Irmãos, por favor, diga comigo, o coração em paz, diga, o coração em paz, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Muito obrigado. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de malos. Posto o Tiago e escreveu isso no seu capítulo 3, verso 16. Agora, seriamente, fique pensando, o que tenho eu a ver com isto? estou falando seriamente, amados e amores. E acham-me aqui, no pílpito da nossa igreja, falando o que estou falando. O que é que eu, um simples rapazinho, já fui? O que é que tem a ver com isso? Para estar falando disso em uma igreja e até numa certa transmissão, esse sistema de transmissão. O que é que tem a ver com isso? Você me mostrava uma coisa? Eu não sei o que é que tem a ver com isso. O que eu sei é que eu faço isso e as coisas não correm bem. Eu já experimentei a não fazer, já experimentei a pensar que estava errado em fazendo isso e eu peguei caro. Estou fazendo isso, e vai-me esconder aqui de trás para ninguém me ver. Porque devo chegar a que eu faça. E alguém diz assim, o que é criar é ouvir quem está gostava. Eu conheço muito bem, eu trabalhei contigo, eu te lembro de ti, mas eu não sou nada. O que eu estou falando aqui é tudo. Os servos todos de Deus foram homens e todos tiveram problemas. Isso é natural. Os anjos do céu não pregam a palavra de Deus. Fazem tudo o que Deus quer, menos pregar o Evangelho. Porque os anjos não foram salvos, mas tudo o que é salvo quer pregar o Evangelho. se não tiver a oportunidade de fazê-lo no púlpito, tem de fazer com a sua vida por onde anda. Irmão, por favor, faz isso para me alegrares. Levanta as tuas mãos assim e diz muito obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por usar todos nós com o seu testemunho para dizer que Jesus é bom e que salva o pecador. Até mesmo o filho mais velho. Vamos continuar. Parece que já nascemos onde é que estava. Seriamente, fico pensando que o que é que eu tenho com isso para estar falando desta maneira. Bem, eu estava em boa alma quando escrevi essa nota e já foi escrito à última hora. Porque o que prega prega mais de noite do que o que prega de dia. Sabia disso? Ficas sabendo agora. O que mais prega fica pregando aos peixinhos durante a noite. Meia-noite, onze, duas, três, não há sono. Fica pregando aos peixinhos daqui, dali, de acolá, sem ser. Não dormo por causa disso, mas não faço isso caso, isso faz parte da vida. Bem, para responder a essa pergunta, porquê é que eu estou fazendo isso? Eu tinha que levar mais tempo do que te levando para dar essa pregação. Por isso, eu não vou dizer porque é que estou fazendo o que estou fazendo aqui. Posso que diga algum dia. A nós, amados, preste atenção, a nós compete perdoar para sermos perdoados. eu vou dizer só mais uma vez. A nós, servos do Senhor, filhos de Deus, sem orgulho, sem orgulho, quando nós dizemos que somos filhos de Deus e estamos levando a Deus, Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, porque ninguém é capaz de nos salvar assim, nem a outra pessoa. Se eu sou salvo, é porque Deus em Jesus me salvou. Se os irmãos são salvos, é porque Deus, através de Cristo Jesus, vos salvou. Então, quem diz que eu sou salvo está glorificando a Deus e eu olho para mim e digo, Deus salveu-me a mim, porquê? Eu era o mais simples da família. Quando eu nascido eu não sabia qual era. Quando eu tinha dois anos eu não sabia ver as horas. Porquê é que Deus me salvou se eu não sou isso, não sou aquilo? É porque Deus tem os seis planos e o plano de Deus é salvar tudo aquilo que vem a ele. O mais novo, o filho mais novo é o que tem o nome de pródigo. Quando eu era criança eu pensava que pródigo era uma coisa boa. Parece uma palavra bonita, é um esterraçado, é um gajo que não bota senão coisas para o chão e esterraça tudo. O que é parceiro ele dá cabo de tudo. Não parece um pródigo. isto é arraçado e expressa a nossa língua original mas fica bem assim. Ele desperdiçou a sua própria herança que recebeu do pai. Segundo algumas leis do Antigo Testamento o filho mais novo recebia um terço da herança e o resto e o resto era para o mais velho. Em algum tempo foi o contrário. O primogênito é que tinha tudo. Mas isso na boa não tem cabida aqui. É só uma informação à parte. O filho mais novo desperdiçou a sua própria herança mas ganhou-me melhor a herança eterna. E creio meus irmãos de todo o meu coração que pessoas pelas quais nós estamos orando e temos orado que Deus ainda as vai salvar e eles vão se alegrar com isso que nós estamos vendo aqui porque Deus tem tudo o poder no sangue da terra. Nós sabemos muita coisa que Deus tem para fazer mas não sabemos tudo. O tempo se aproxima de Deus começar a revelar bom começar a revelar Deus já vem se revelando não sei quando desde não sei quando desde o princípio do mundo mas acerca do que estamos falando e até eu pensando nos fins do tempo não no fim do mundo nos fins do tempo o que Deus está revelando irmão abre-se os olhos para quem não vem e vem dizer estou na beira dos degraus do púlpito abrindo os braços para a igreja para a igreja abrir os olhos porque breve Jesus voltará buscar a sua igreja e quando a igreja sair deste mundo segundo a palavra de Deus irmãos vai ser um caso sério vai ser um caso muito sério alguém está resmungando talvez dizendo ah mas isso é que ainda vai haver salvação sim vai haver salvação mas só entre a gente os dois não digas a ninguém vai ser decapitado é o que a Bíblia ensina é o que a Bíblia fala é o que a Bíblia diz o outro grande que vai vir quem não quer agora dizer o nome dele para nós está ninguém ele vai vir ele vai fazer isso o que não crer naquilo que ele quiser cabeça cortada mas o outro deixa cortar a cabeça porque ele agora já teve a oportunidade de aceitar Jesus há muita gente que pensa que no tempo da tribulação não vai haver salvação isso não é verdade vai haver testemunhas de Deus que vai levantar duas testemunhas que vão levar o Evangelho à fim do mundo essas duas testemunhas ai meu Deus ainda tenho cinco minutos essas duas testemunhas nunca mais acabam os pregadores e pastores da igreja que têm agora são da minha idade que têm 81 anos de idade e os 49 que têm 81 anos de idade os pais desses pastores eles viviam acordados de noite e de dia sem saber como pragar as igrejas e como definir o caso do mundo inteiro ver duas testemunhas que vão estar aqui no tempo da tribulação mortas em uma rua da cidade eles não tenham como dizer eles discutiam os teólogos discutiam como é que vai ser possível a gente sabe que Apocalipse é cheio de como é que dizer de exemplos símbolos etc mas esses pastores eles discutiam entre si estudando não era brigando estudando como é que vai ser o mundo inteiro ver as duas testemunhas que fizeram um trabalho tão maravilhoso que foram mortes pelo anticristo no meio da rua de Jerusalém como é que vai ser eles pegavam de cabeça com isso hoje talvez o ano passado ali em Algúris ou em algum lugar que há creio que não sei o que 12 bilhões de pessoas eu não tenho certeza do número havia 10 milhões de pessoas e crianças e tudo mas havia 12 milhões de aparelhos destes se quiser agora eu abro-se e vejo uma rua em Jerusalém se quiser agora eu abro-se e vejo a minha casa nos Arriffes na ilha de São Miguel a minha casa com quintalho e tudo a casa onde eu nascido e fui criado aqui nessa coisa eu já vi eu já vi que fizeram obras lá já não está como estava conhecido lá já há agora o mundo eu aguento dizendo isso para vos dizer o mundo está se cumprindo o que está escrito na palavra de Deus mas é a olho visto mas não é sabe no tempo de Noé foi o mesmo e o nosso querido Jesus disse isso a vinda do filho do homem vai ser como foi nos dias de Noé comiam bebiam casavam-se davam-se em casamento Noé falou até pelos cotovelos falou falou ninguém fez caso dele mas o dilúvio veio e o dilúvio destruiu tudo como estava previsto agora só com duas palavras a vinda do filho do homem não é o arrebatamento da igreja o que vai acontecer vai acontecer por ocasião da vinda do filho do homem a vinda do filho do homem quando vier a igreja vem casada com Jesus juntamente para o var de armazenão eu não vou dizer mais nada já estive dizendo não era para dizer não faz parte do filho mais velho mas faz parte de quem está falando creio em vamos então continuar amados o relógio está de um sinal para terminar estamos chegando ao fim então eu vou ler para os irmãos o último parágrafo e aí estaremos terminando não fiques com o filho mais velho entra na casa de teu pai do céu quer dizer quem me escuta não fique com o filho mais velho sendo o melhor seguindo a doutrina da minha avó servindo a doutrina de meu pai não fiques nisso olha para Jesus entra na casa de teu pai Jesus Cristo é a porta Jesus mesmo disse esse é o caminho a verdade e a vida esse é a porta do cor das ovelhas disse Jesus então essa porta está aberta dizendo vende-me a transbordar como a correr a um manancial graças a Deus muito prazer por ter-vos falado dessa maneira e muito prazer para os irmãos me terem ajudado com o vosso apoio quando estava pedindo para repetir o que disse vamos ficar de pé meus irmãos estamos dando esse curto como determinado antes que se faça uma oração que vai ser feita neste momento por pastor Rafael Soares que está subindo ao púlpito para realizar exatamente isso meus irmãos estás indo no teu destino de que é momento se nós não nos vemos mais por alguns dias mas se o irmão tem algum assunto no seu coração os irmãos já ouviram e já sabiam Deus é poderoso amados irmãos para te ajudar e resolver o teu assunto seja saúde seja financeiro seja o que for então levanta-se a mão diga a Deus que estou aqui Senhor estou aqui esperando por isso e o Senhor é poderoso poderoso soberano Deus graças te damos Pai Santo por esta manhã maravilhosa na tua casa te pedimos Senhor que o Senhor continue ministrando Senhor amado a tua palavra porque ela é poder e vida ela é a saúde do nosso espírito Senhor amado porque ela nos faz exaltar o teu nome porque sou o Senhor é Deus continue usando o teu servo Senhor amado para poder ministrar dentro da tua casa e que a tua palavra saia até os confins da terra Senhor porque ela é o poder salvador que lhesceu aos nossos corações Pai Santo nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã nós te agradecemos Pai Santo e te pedimos Senhor amado porque o Senhor é o único Deus que pode ouvir e ver em oculto te pedimos Pai Santo por cada mão que foi levantada Senhor amado te agradecemos Pai Santo porque sabemos que o Senhor opera segundo a tua palavra segundo o teu querer quer seja curto médio ou longo prazo confiamos na tua palavra porque ela é tudo na nossa vida e sem ela nada somos e nada podemos fazer por isso Senhor por cada mão que for levantada Senhor dá um toque da tua graça Senhor amado se é na área da cura Senhor tu és o médico por excelência se é na área financeira tu és o Senhor do ouro e da prata Senhor se é um outro ponto qualquer o Senhor é o único que sunde o nosso coração por dentro e por fora por isso Pai Santo nós te agradecemos Pai e agora neste momento eu te peço Senhor leva-nos aos nossos lares Senhor livre-nos de tudo o perigo e do tudo a cilada contrária Senhor e que possamos sempre ester alicerçados na tua palavra que é o teu filho nosso amado e querido Jesus por tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome desse maravilhoso Jesus Amém Glória a Deus amados irmãos que o amor do Senhor nosso Deus e a graça de Cristo Jesus assim como a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em vossas vidas amados em vossos familiares e em vossos lares e os irmãos dizem Amém com isso damos um abraço e até a próxima se Deus quiser